E aí galera, estou aqui com o Fera, figurado, presidente da associação da VAB, a associação dos vaqueiros, de batalha, né? Carlinhos, professor Carlinhos. É pra vocês, que é um vaqueiro que trabalha com a torcida, né? Como vaqueiro, vai se vai hoje, tem uma festa dessa. É, uma festa que valoriza. Cinco e noventa e três. Cinco e noventa e três. Cinco e noventa e três. Vários presentes para os vaqueiros. Por que você que é vaqueiro? Trabalha todo dia. Bora, 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 bora. Atratado pelo Campinha novamente. Outra bota. Meu Deus é Luiz, nosso prefeito. Outra bota, o amigo Campinha. Noventa e nove. Bora, 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 bora. Professor Carlinhos. Ele aqui também é igual a mim. Igual a mim. É diferente. É igual, mas é diferente. Por que? Ele sonhou em trazer algo diferente para vaqueiros de batalha. Eu sonho em trazer algo, mas não conseguia linda. Estou lutando. Ele conseguiu criar a associação dos vaqueiros de batalha, né? Vaqueiros de campo. Acabou. A VAP. Professor Carlinhos, você assim que... Ele é professor. Ele é professor. Ele é professor de tomatéria, professor. Oitadinho lindo, professor. Meu amigo Natir do Leite. Estava tentando surgir a cinquenta cor. É, a profissão dele é professor de pedagogia e educação física. Ô Natir do Leite. Ele, por amor, a cultura do vaqueiro. Ele teve iniciativa, tomou a frente da associação, a VAP. Para dar uma vida melhor para os vaqueiros. Professor, para você assim... Que luta, né? Como professor, tem a paixão pela cultura do vaqueiro. Para você ter uma satisfação muito grande, né? É apoiar a cultura do vaqueiro. Na hora é bom. 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 Da melhor aí dinheiro pode vir vir abraçar. Ô, tô indo para a geração, vou dar uma gente na tua presença. Meu, agora é o seguinte. Serginho. É, Serginho. Carlinho. Faz favor. Nós temos aqui todo mundo junto. Eu... Serginho e Carlinho, por gentileza. Às vezes deixa de fazer a mesma atividade pra tá agençando essas coisas aqui. Bebê, bebê, bebê. É, bebê. Eu e o Serginho incansavelmente. Serginho, Carlinhos, vai no meu carro para cá Alô, é Luiz, por gentileza, Carlinhos, Serginho Por favor compareça aqui o prefeito Olha, homem respeitado, a gente agradece Serginho, Carlinhos, por favor Ele não tem chave de couro, ele não tem terno, ele não tem perneira, ele não tem mofó E está no meio, o cara é professor, não tem nada a ver com a profissão do vaqueiro O cara ama, conhece, admira a profissão do vaqueiro Então, galera, vamos apoiar a profissão do vaqueiro Vamos valorizar a profissão Estamos juntos, se inscreve aí galera, se inscreve, deixa o like Não é duro